Então vamo, já vi muitos chamando de amigo, no deserto vai abandonar É bacana quando tem a grana, se não tem é difícil lidar Vários desses na minha jornada, encontrei até dei atenção Só que quando a chapa esquenta, o gosto do fel é pior que limão Tô cansado de te ver sofrendo, tô cansado de te ver chorando Eu me alegro com sua alegria, mas vários preferem te ver chorando Fica firme moleque treinado, olha pro céu e tenha esperança Quem tem fé no coração, seus objetivos alcança Em farol vermelho eu avanço, e no verde eu nunca tô parado Na amarela eu não posso moscar, tô esperto com quem tá do lado Essa mina rouba a minha brisa, sei que ela não muda a conduta Eu confesso, sou da putaria, mas comigo não acho um puta Vou passar do seu lado, jogar um malote na cara Pra aspiranha eu dou pau, pros TL nós dá bala No bolso várias de cem, representando o gueto Eu quero saber de amor, nós compra e paga o preço Eu vou passar do seu lado e jogar um malote na cara Pra aspiranha eu dou pau, pros TL nós dá bala No bolso várias de cem, representando o gueto Não quero saber de amor, mas compra e paga o preço Não quero saber de amor, mas compra e paga o preço Hoje tem bala e funk Lá na beira do rio com a mais um que subiu nesse mesmo instante De olho na mulher dos parceiros, pois é que vacila o gigante Então vamo adiante, madrugada sombria E no dia seguinte o sozão estralando chegou a notícia Lá na rua de trás o brato, satanás chorava a sua família Ele diz que foi uns carinha de moto de bota Troca ninja, será que foi a... vai, vai, vai Tudo descontrolado Ele acorda seis e retorna, dezoito trabalhador Foi jazzo, muitos batem no peito bandido Sujeito nunca foi, nenhum assalto Na verdade até foi roubante, celular na quebrada É safado, pois é Sofrimento é constante Tem uns irrelevante Que não vai adiante Papo foi mediante Estrala o bala e funk Briguinha de gang Tá tipo bang bang Eles gostam de derramar sangue Mas quando se deparam nas derra Eles entram em danje Que os nego vem atropelar Acelerar mais que mustang E jogando na pasta dos amela É só bamba no alto-valante Cês tão no jet de quebra Hoje tem bala e funk 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 MC Fajé, apesar da luz emocionada Vai segurar Isso aqui são todos amigos E é por isso que eu vou cantar essa daqui Quem sabe canta Amigo É aquele que tá do seu lado no início Não que corre quando pega fogo o circo Jogo no bigode na terra Eu Deus e Jesus Cristo Comigo nesse caminho Amigo É aquele que tá do seu lado no início Não que corre quando pega fogo o circo Jogo no bigode na terra Eu Deus e Jesus Cristo Comigo nesse caminho Acordei Pra enxergar a vacilação Loco mudão Acordei Pra ver E me vi na contramão Acordei Vi meu pai Nenhum caixão Não é fácil Não é fácil não Acordei E vi Que muitos aqui não Na esquina menor Com beck na mão Outro do lado armado Querendo ser ladrão Mas eu sou o instrumento dessa situação São as minhas palavras Correta vai ser a solução Muitos Na putaria Para, tá feio Tá chegando mesmo o fim do mundo E cadê vocês pra dar um conselho? Um do é É o abismo do buraco negro Tá se enforcando com a própria corda E não tá percebendo Eu só Tô passando a visão Quem que mandou Foi o meu pai Sai Dessa ilusão É Antes que seja Tarde demais Nós é o certo e o correto Puro e verdadeiro Hoje eu tô no deserto E tô pagando o preço Mais debaixo do meu teto É onde dobra o joelho Ora até pros inimigos Mudar o seu conceito Muito chora lágrimas de crocodilo Não me iludo Com nenhum sorriso Não adianta nada Passar batido Eu sei bem quem é O meu amigo É aquele que tá do seu lado no início Não que corre quando pega fogo O circo Joga no bigode na terra Eu, Deus e Jesus Cristo Comigo nesse caminho Amigo É aquele que tá do seu lado no início Não que corre quando pega fogo O circo Joga no bigode na terra Eu, Deus e Jesus Cristo Comigo nesse caminho Comecei na emoção Dominado pelo coração Talvez falta de opção Encontrei nenhuma solução Pensei, abriguei E agora como vai ficar? Nem casa acabou O alimento e a minha coroa Como vou ajudar A espaneia As ideias certas E a mente com o marretano Por saber que nada planejado Estava me adiantando Foi daí que tudo começou Só me abriram uma porta Essa porta ela não tem volta Pode ter certeza É o caminho das drogas Entrei na loja milhão Cheio de fome E pura contenção O mais brabo temido Do morro De fogueteiro Virou o palcão E as roupas que ele usava Se tornou pano de chão Acabou todo o sofrimento E o dinheiro foi a solução Mas não para por aí Vou te explicar Por que nós é correto É dormindo com o olho fechado Mas o outro tem que tá aberto É sentido de esperteza Sinal de malandro Por saber que eu não tenho amigos E sim que a maldade tá me rodeando E eu sei que a coroa Hoje não tá de boa Por saber que seu filho Tá trampando lá na boca Desculpe minha rainha Por eu hoje estar aqui Pois saiba que pra mim O melhor nunca vai vir E eu sei que a coroa Hoje não tá de boa Por saber que seu filho Tá trampando lá na boa Perdoe minha coroa Por não te dar atenção E na sua mente Hoje deixar a interrogação Tô pelo funk Dei letra que nós tem pra trocar Dez mil palavras no pente Pra sua mente triturar Já não aguento ouvir tanta ideia Que nem consta Se é qualidade que eles pedem Então vai e segura a bomba Se é uma olhada Na metronto E do refrão Nós dá conta Me garanto na levada Escrevo outra letra Da nossa queda Teve que pisar no freio Liberdade pra mente Liberdade pros parceiro Pé no chão Sabedoria pra saber fazer dinheiro E pensou que a firma quebrou Mas nós veio Com o pente cheio Até quem riu Da nossa queda Teve que pisar no freio Liberdade pra mente Liberdade pros parceiro Pé no chão Sabedoria pra saber fazer dinheiro Proteção e mente fria Pra poder fazer dinheiro Eu, eu sou favela Mato e morro por ela No proceder vou caminhando Sem da guela Cê avistou quem é Quem é Falou que é nós Os favelado Na picadilha de boy Final de semana De rolé Sem capacete E Zé de mil XJ Seis, seiscentas Fez Nós é os carapique A voz da quebrada Que tem mais de um milhão Diamante Não larga a namorada E a patricinha Também quer colar com nós Então vem bandida Não tem graça Com os playboy Nós tá pesada Assim do jeito Que elas gostam Nós não ganhamos na mega Mas conquistamos Várias notas Ela quer folgar Vem com os maloqueiros Que nós tá tipo Tio Patinhas Nadando no dinheiro Ela quer gastar Vem nós tá sem freio Peixe de cengalho e duque Tô pesadão de euro Ela quer folgar Vem com os maloqueiros Que nós tá pico Tio Patinhas Nadando no dinheiro Ela quer gastar Vem nós tá sem freio Peixe de cengalho e duque Tô pesadão de euro Chega mesmo Eu sou funkeiro Não sou modinha Nós canta funk Que afeta o coração Sangue bom E o talento Nas letras Vou relatar Bote pão de MC Nós tem história Pra contar Pode pá Eu sou funkeiro Não sou modinha Não Nós canta funk Que afeta o coração Sangue bom E o talento Nas letras Vou relatar Bote pão de MC Nós tem história Pra contar Pode pá Sou da cota Lá do Zó de Gato Tomando a pé Felipe Boladão Canto fã Porque eu gosto Não é pro grana Nem pro fama não Do talento Que Jesus me deu Ninguém pode tirar Mas eu tá tudo A capital O Youtube acessa lá Tá ligado Nós irmãs na hora Você é poeta E compositor E na matéria De rimã Oi O tatu Já virou professor Tá ligado Nós irmãs na hora Você é poeta E compositor E na matéria De rimã Oi O tatu Já virou professor Salve meu irmão Uma boa pra você Recebi sua carta Mó saudades E aê De primeira instância O bonde aqui Tá tranquilão Tá no intuito Relata de coração Parceiro que é parceiro Vai tá junto Tá ligado O importante Onde esteja Nós tá livre Ou tá tranlado É só uma fase Que o bonde Vai superar E aí meu parceiro Em Deus Basta confiar A dia do se abre Vem a liberdade Encostar pro morrão Gravar os medley chave Resistir Insistir Jamais desistir Usar da inteligência Pra sair daí Quando sair daí Peço pra tá firmão Canta um funk da hora Um funk do bom E a liberdade Vai no coração Pra tua família Não decepção Aê meu piloto Cola Vou te passar visão Tô muito louco Assume o toque Da minha avestrão Joga a terceira no alto Voltou cortando os asfaltos Agora reduz Que o baile tá lotado Oh 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 O cu do foguete Anuncia que nóis chegou Se o CDM dá uma uva Se for pra botar uma mala Chama no neutro De giro Soprou Levantou A saia da uivinha Que tá jogando a bunda Distraída E elas param e analisam Picadilha Ganudo de ladrão Glock na cinta E esse é o nosso dia a dia Se ligou? Jô Jô chamando a voz Cada dia que passa uma lágrima Rola quem chora É minha senhora Ô mãe pode ficar tranquila Que isso tudo vai passar A pena é longa Não perpétua O juiz vai me soltar Eu sei tá difícil Pra tu Pra mim tá difícil também Com a família acordo Não vejo ninguém Enquanto uns dormem tranquilo Outros sonham com a liberdade Essas palavras são fortes Esse ditado é verdade Assim como a felicidade É passageira nenhum Sofrimento será eterno Mãe eu falo pra tu Logo, logo Tô na favela E vamos comemorar Minha saída da cadeia A vida continua PJL já PJL já Quem não sentir o frio da cela Não queira passar PJL já PJL já Todo dia ouro pra Deus De quem ficou por lá PJL já PJL já E a cura da minha doença É liberdade de acantar Tá ligado? Ai que saudade da minha coroa Só de pensar o coração Fica apertado Em saber que tá atrás das graças Tranca fiada Tranca fiada atrás de um muro alto Ai que saudade de te ver sorrindo Quando te vejo aqui nesse lugar Passou a semana só te esperando Não vejo a hora de você chegar Mas fica tranquila que eu tô a caminho Pensativo eu tô no busão E ansioso meu corpo até treme Eu não entendo a suadeira na minha mão E o corpo fica diferente Bati um gelo no meu coração A lágrima cai no canto dos olhos Meu Deus eu não aguento tanta emoção Finalmente o busão parou Cheguei a meu destino e a fila tá grande Mas por você invento qualquer coisa Você é meu ouro puro diamante Abre a viúva e me bate a lembrança De quando eu era só uma criança Hoje eu sou da sua visita Te transmitindo paz e esperança E nessa letra te dá uma ideia Do que acontece na realidade Eu tô contigo e você tá comigo Então vamos em busca dessa liberdade Ai que saudade da minha coroa Só de pensar o coração fica apertado Em saber que tá atrás das graças Tranca fiada atrás de um muro alto Ai que saudade, ai que saudade Em saber que tá atrás das graças Ai que saudade, ai que saudade Em saber que tá atrás das graças Eu te amo, é nóis Tchau